Oi gente, eu sou o Murilo e hoje eu vou mostrar para vocês como fazer uma aplicação de pastilha sobre outro revestimento como um profissional. É muito importante seguir as instruções corretamente para que não haja nenhum problema no futuro com sua instalação. No nosso caso aqui, a aplicação será sobre o azulejo desse lavabo, que está simples, sem graça. Você vai ver como ele vai ficar com outra cara, com a aplicação dessas pastilhas. Você pode instalar a sua pastilha em outros revestimentos como cerâmica, porcelanato, drywall, ladrilho, pedras e até mesmo sobre outras pastilhas. Existem três formas para fazer a aplicação da pastilha, você só precisa escolher a forma mais adequada para você. Você pode utilizar argamassa de sobreposição AC2 ou AC3, Usar cola especial A terceira opção é usar pastilha adesiva, que já vem com cola na parte de trás para aderir à superfície. Clicando ao lado você pode ver o tutorial de como fazer a aplicação de pastilha adesiva. Nós vamos aplicar a pastilha ágata da casinha bonita. O modelo possui pastilhas de vidro cristal, nas cores branco, marrom e caramelo. Pastilhas craqueladas e também essas que imitam diamante. Por ser uma pastilha de espessura mais grossa e com pedras mais pesadas, optamos por usar argamassa na aplicação. Isso evita que as placas escorreguem durante a aplicação por causa do seu peso. Se você escolher pastilhas mais leves, uma opção para aplicação é usar cola, pois é mais fácil de aplicar e com menos sujeira. No caso da sua pastilha ser metálica ou então com algumas pastilhas metálicas, é essencial o uso de um rejunte especial que não risca a pastilha. A ágata, por ser de vidro, não necessita de rejunte especial e podemos fazer a aplicação usando apenas essa argamassa. Antes de começar, retire todos os objetos que estiverem sobre a superfície que será revestida. Para a limpeza, você pode usar qualquer desengordurante. Não é necessário lavar. Caso aconteça da superfície ficar molhada, espere até secar antes de fazer a aplicação. Aqui, vamos forrar com papel craft para deixar a sujeira mais fácil de limpar. Não se esqueça de usar um óculos de proteção. Com uma talhadeira e um martelo, faça pequenos picotes na parede. Eles vão favorecer ainda mais a aderência da argamassa. Como já foi dito, a aplicação pode ser feita com a argamassa C2 ou C3. Tem uma fixação melhor do que a C1. Essa informação consta na frente da embalagem. A argamassa que vamos utilizar é autofugante, ou seja, ela senta e rejunta ao mesmo tempo. Isso quer dizer que você gastará menos, pois não utilizará o rejunte. A própria argamassa faz isso. A primeira coisa que precisamos fazer é preparar a argamassa de acordo com o fabricante da marca que você comprou. Isso é muito importante porque cada fabricante tem uma receita diferente, de proporção de água e de quantidade de tempo que a massa precisa descansar. Se a argamassa que você comprou foi outra, siga as instruções que constam na embalagem. Para a Protocol Premium, coloque 5 litros de água para cada 20 quilos de argamassa. Isso é o mesmo que 1 litro de água para cada pacote de 4 quilos. Em um recipiente limpo e seco, misture a argamassa em pó com água limpa até formar uma massa pastosa, firme e sem grumos secos. Você pode misturar manualmente ou com uma hélice acoplada à furadeira. Trabalhe com o produto ao abrigo do sol, do vento e da chuva, para não interferir no tempo de descanso da massa. Não adicione nenhum componente além da água na mistura. E também não acrescente a água depois da argamassa estar pronta. Deixe a massa descansar por 10 minutos. Após a espera, misture novamente. Agora está tudo pronto para aplicação. Aqui no lavabo, tanto a parede quanto o granito não estão perfeitamente alinhados. Por isso, vamos usar um nível de laser para que o alinhamento das pastilhas fique perfeito. Se você não tiver o nível em casa, pode também usar o prumo, que é essa ferramenta aqui. Coloque o prumo contra a parede e espere até ele se estabilizar. Faça a demarcação da linha com o lápis. Essa linha vai servir de referência para a aplicação da primeira coluna de pastilhas. Quando se trata de pastilhas pequenas, geralmente é possível ajustar a posição das mesmas para evitar recortes nas peças. Isso pode ser feito afastando a primeira placa em alguns milímetros do canto da parede. Esse espaço vai ser posteriormente coberto pela argamassa. Para a aplicação, vamos precisar de uma desempenadeira de 2 milímetros. Para quem não conhece, é essa ferramenta aqui, que você pode comprar em lojas de construção. Só para comparar, essa é uma desempenadeira de 2 milímetros e essa é uma de 5. A de 5 milímetros é recomendada para aplicação de cerâmica e porcelanatos. E essa de 2 milímetros para pastilhas e mosaicos. A desempenadeira de 2 milímetros vai formar uma camada mais homogênea e facilita a aplicação da pastilha. Com a ajuda de uma espátula, estenda a argamassa sobre a base da desempenadeira. Em seguida, passe o lado dentado em um ângulo de 60 graus sobre o revestimento. Devolva a argamassa aderida na desempenadeira ao recipiente de mistura. Reamasse e utilize novamente. Faça por partes. Aplique cada vez a quantidade suficiente para cobrir uma área de mais ou menos 3 placas de pastilhas, com uma camada grossa e uniforme de argamassa. Remova o plástico que protege a parte de trás da pastilha antes de aplicar. Coloque a pastilha na posição final, no sentido de baixo para cima e aperte com as mãos. Lembre-se, para um acabamento perfeito, você deve usar um espaçador que mantenha entre as placas o mesmo espaçamento que existe entre cada pastilha. Na maioria dos casos, incluindo este, utilizamos um espaçador de 2 milímetros. Use uma desempenadeira de madeira ou plástico com espuma, para pressionar as pastilhas contra a parede uniformemente até que saia o excesso de argamassa pelas bordas da pastilha. A Portocol Premium é uma argamassa autofugante, portanto, não tem problema nenhum se o excesso de argamassa vazar um pouco entre as fugas da pastilha, já que ela será utilizada como rejunte também. Se alguma pastilha ficar suja com argamassa, é necessário limpá-la antes mesmo de rejuntar. A argamassa depois de seca é muito difícil de remover. E atenção! Se o rejuntamento não for feito com a própria argamassa, é preciso remover os excessos entre as partes. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto